A gente vai falar agora sobre um assunto bem sério, a trombose. Você sabia que essa doença mata mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no ano, por ano? Muita gente, né Edu? É muita gente mesmo. E agora com a pandemia, inclusive, o número de casos aumentou 30%. Isso em pacientes que ficaram internados numa UTI. Mas tem boa notícia também. É que é possível evitar a trombose. E mesmo para quem convive com ela, é possível levar uma vida normal. Uma doença traiçoeira. Quando você menos espera, pode ser infar uma vida. Ela falou assim, infelizmente é uma trombose. Eu falei, vou morrer? Terrível, tanto para o paciente quanto para a família. Eu fui chamada no hospital três vezes. E aí, quando eu fui chamada mesmo, que falaram que não tinha mais jeito, que já tinham feito de tudo e que minha mãe tinha horas de vida, ali me deu muito medo. Estamos falando da trombose, que é a obstrução da circulação do sangue por causa da formação de coágulos. Eles surgem nas pernas quando as células sanguíneas se agrupam e, cobertas por uma proteína chamada fibrina, passam do estado líquido para o gelatinoso. Esse bloco de células é capaz de impedir o fluxo normal do sangue. E pior, pode se deslocar pela corrente sanguínea até atingir o cérebro, o coração ou o pulmão. Quando um coágulo se desprende e começa a circular pela corrente sanguínea, é como se fosse uma bomba-relógio prestes a explodir dentro do organismo. O paciente tem pouco tempo para escapar e deve procurar um hospital o mais rápido possível. Para o cardiologista Leandro Echenique, é fundamental ficar atento aos primeiros sintomas. Geralmente, os sintomas mais comuns são dor no peito, passa a ter dor no peito de uma hora para outra, e falta de ar. Então, a hora que começa com dor no peito, falta de ar, isso é um sinal de alerta muito importante. Ironia do destino? Quando o pianista João Carlos Martins percebeu o problema fazendo o que mais gosta, sentado ao piano, no palco, durante um concerto. Na inauguração do Festival de Berlim, em 1966, mas com uma dor enorme no abdômen, Quando acabou o concerto, eu desmaiei e fui ver a pênis estuporada, direto no hospital. O coágulo se deslocou e chegou ao pulmão. Na porta do hospital, para pegar o carro para o aeroporto, dou uma golfada de sangue. Volto para o quarto, em coma dois meses, emboli a pulmonar. Em bolinha pulmonar, em 1966, era praticamente 90% dos casos morte certa. A partir do momento que se forma um coágulo dentro das veias da perna, quando esse coágulo se desprende dessa veia, começa a subir pela circulação, cai no lado direito do coração e o lado direito do coração vai bombear o sangue e esse coágulo vai e penetra nos pulmões e vai impactar em algum ponto do pulmão. João Carlos Martins escapou desse susto e se tornou um dos maiores pianistas do mundo. Sorte nossa! Reconhecido no Brasil e no exterior como músico e maestro. Virou até filme. De fato, a história do músico parece roteiro de cinema. Ele já enfrentou vários problemas de saúde que o deixaram distante do piano por longos períodos. O mais grave foi a distonia focal, um distúrbio que causa a contração involuntária da musculatura e obriga o João a usar luvas especiais para manter os dedos estendidos e poder tocar. Mas a doença que mais preocupa o músico é mesmo a trombose. Quatro anos atrás ela voltou e mais uma vez foi por um triz. Na segunda, foi descuido meu. Eu tinha feito uma cirurgia, estava tudo em ordem, mas 15 dias depois eu comecei a perceber uma dor na perna e eu achei que a dor na perna era muscular porque eu estava iniciando exercícios. Então, demorei três dias para comunicar ao médico. Levei a maior bronca do mundo. De novo, o coágulo atingiu o pulmão. O músico toma anticoagulantes duas vezes ao dia para evitar novas surpresas. A Raquel, estudante de apenas 24 anos, mal se recuperou do susto. No mês passado, ela fez uma cirurgia plástica. Dias depois de sair do hospital, começou a sentir dor nas pernas. Eu não aguentava nem pisar no chão. Raquel voltou ao hospital e os médicos foram rápidos no diagnóstico. É uma doença muito, assim, perigosa, né? E aí eu fiquei bem nervosa, bem tenso. Quanto antes a pessoa chegar no pronto-socorro, melhor. Quanto antes o tratamento se iniciar, maiores as chances de ter um tratamento eficaz, seguro, que não vai deixar a pessoa ter nenhuma complicação. No Brasil, a trombose mata mais de 300 mil pessoas por ano. Diferentes fatores influenciam na formação dos coágulos. Hereditariedade, tabagismo, uso de anticoncepcionais, tratamentos hormonais, insuficiência cardíaca e idade avançada. Situações como ficar sentado ou deitado durante muito tempo também favorecem o surgimento. Foi o que aconteceu com a dona Esmeralda. Depois de passar seis meses no hospital por causa da Covid, ela recebeu alta, voltou pra casa, só que mal teve tempo de comemorar. Eu senti o meu braço inchar, começou a incomodar. Voltou pro hospital e o médico foi rápido. Ele já entrou com medicação. Ele falou que você tá com trombose? Falou. Eu fiz um ultrassom e foi confirmada uma trombose. Resultado, mais 10 dias internada. Aos 65 anos e graças aos remédios, ela retomou a vida normal. Eu tomo remédio até agora. Mudou a vida da minha mãe, né? Terrível. Hoje o medo é mais da trombose, né? Sim, sim. Tem que fazer exames diários, né? Sempre. Rotineiros, né? Um estudo recente, feito pela Universidade de Oxford, demonstrou que o risco de desenvolver trombose como consequência de uma infecção por Covid-19 é até 10 vezes maior. A Covid é um fator de risco para a trombose, não só porque o paciente muitas vezes é internado, como a própria infecção pelo vírus causa, através de vários pontos, um aumento desse risco trombótico. Além disso, quando o paciente tem a auto-hospitalar, ele ainda está exposto a um risco aumentado de trombose. É importante ficar atento aos seguintes sinais. Inchaço ou dor repentina nas pernas, que vai aumentando com o passar dos dias. Vermelhidão no local onde o trombo se formou. Sensação de calor e dor ao tocar no local inchado. Outra recomendação, em longas viagens de avião, em que se fica muito tempo na mesma posição, é importante fazer pequenas caminhadas no corredor da aeronave para o sangue circular. São truques que quem já teve trombose conhece de core salteado. Você se cuidando, você está ajudando outras pessoas que têm trombose. No DE Responde de hoje, o cirurgião vascular do Hospital Moriá, Alex Lederman, tira mais dúvidas sobre a trombose. Acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular ou aponte a câmera para o QR Code que aparece aqui na tela.